Então, bom, meu nome é Roberto, se você chegou aqui agora pela indicação do YouTube, eu por outro meio, meu nome é Roberto Matos, eu tenho 61 anos, eu estou de óculos porque eu já não consigo mais também ver com tanta facilidade de perto, mas eu queria continuar o vídeo que eu vou botar aqui em cima, que eu vou botar aqui embaixo, que é o meu testemunho de como me converti, para começar a falar sobre Jesus. Quem foi Jesus? Essa é a primeira pergunta que as pessoas que são religiosas e que querem conhecer alguma coisa a mais sobre a Bíblia e sobre o cristianismo se fazem. Quem foi Jesus? Jesus foi um homem que, segundo o relato bíblico, não andou mais, não se deslocou mais de 70 quilômetros, dizem os 70 quilômetros, eu chego até a 100 quilômetros, mas 70 é um número razoável, do seu local de nascimento, ou seja, não foi um homem que andou pelo mundo. Ele andou lá pela Judéia, Samaria, e ali hoje onde é o Estado de Israel, onde é parte da Jordânia e onde é também o território palestino. Ele andou por ali. No entanto, foi um homem que mudou o mundo. E quando eu falo mudou o mundo, ele mudou de fato. Você pode estar dizendo, ah, mas Jesus não é conhecido de todo mundo. De fato, a maioria das pessoas não conhece. Dizem que conhece, mas não conhece. Mas até mesmo para os orientais, budistas, os humanos, os muçulmanos conhecem Jesus pela história bíblica. Para os muçulmanos, Jesus foi um profeta. Talvez para os budistas, os taoístas e outras religiões lá da Ásia, ele não seja sintoísta, não seja uma pessoa de relevância. No entanto, vivem sobre a influência da sua data de nascimento. Teoricamente, a data de nascimento. Por quê? Todo mundo hoje usa o calendário gregoriano. Gregoriano? Eu acho que sim. Usa o calendário. O calendário corrente. Mesmo que o ano novo chinês seja diferente do nosso, mesmo que o ano novo judeu seja diferente do nosso, eles são obrigados a viver dentro de um calendário que é baseado na pessoa de Jesus. Olha só. Como é que um homem que não andou mais de 70 quilômetros do seu ponto de nascimento pode ter influenciado tanta gente? A princípio, me parece ser um homem bem diferente. Alguém que causou uma grande diferença. Segundo história, Jesus causou impactos por todo o mundo romano na época que ele vivia aqui na Terra porque as pessoas morriam no Coriseu, na Arena, morriam quando eram colocados nos postos e ateado fogo para iluminar a cidade de Roma e não negavam. Não negavam. Eram forçados a negá-lo, mas eles não o negavam. Por quê? Eu fico me perguntando o que faz uma pessoa abrir mão da sua própria vida em favor de um homem que não andou mais de 70 quilômetros de onde nasceu, que formou discípulos, que os 12 apóstolos foram martirizados em nome dele. Como é que pode isso? Sinal que Jesus foi uma pessoa muito, muito especial. porque eu até agora não conheço nenhuma outra pessoa na história que tenha influenciado o mundo de tal maneira. O que muita gente não sabe é que Jesus era uma pessoa especial. A sua vida foi toda profetizada antes dele nascer. Ele era uma pessoa ele era, não. Eu vou dizer que ele é, mas vamos dizer no contexto histórico ele era uma pessoa especial porque segundo a tradição cristã, segundo ele mesmo dizia de si mesmo, ele era o filho de Deus, unigênito, aquele que veio de Deus para a Terra para salvar a humanidade. Isso é muito importante, porque um homem pode falar muito sobre si, mas é praticamente impossível você estudar a Torá judaica e não deparar com profecias de Isaías sobre o Salvador. Não deparar sobre a promessa que Deus deu ao homem quando ele caiu no Éden. a palavra de Deus vai dizer Deus falando Adão e Eva que traz uma semente que esmagará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Isso foi escrito no Gênesis, logo no início da humanidade. Foi descrito por Isaías como ele nasceria e nasceria de uma virgem, como ele morreria em detalhes antes mesmo de ele nascer. Antes mesmo de haver um Estado israelita, um Estado judeu como acharmos hoje que é judeu. Judá era uma era uma tribo, era uma província de Israel. Como é que um homem pode ser tão importante para a metade da população do mundo? Porque mais da metade da população do mundo já ouviu falar, é nominalmente cristã ou é cristã verdadeira. É impressionante isto. Isso não te impressiona? Isso não mexe com você? É muito, é muito impressionante. Eu não quero neste vídeo entrar em detalhes da palavra da Bíblia ou da Torá também judaica. Mas, quero deixar essa pergunta. Você já tinha pensado a respeito de Jesus desse modo? Você já tinha avaliado o impacto que Jesus teve na vida do mundo hoje? se você não tinha bota aqui no comentário olha, eu não tinha pensado nisso. Se você tiver dúvidas coloque aqui também. Se você gostar desse vídeo dá o seu like compartilha com outras pessoas que precisam de ter essa questão na sua mente. Porque não é possível que uma pessoa tão simples que nunca viajou pelo mundo tem impactado tanto. E nos próximos vídeos nós vamos descobrindo que tipos de impactos foram estes e que podem nos trazer a revelação como eu tive a revelação de Jesus Cristo lendo o evangelho de Mateus e os demais evangelhos. Tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.